Que isso, esses negocinhos aqui que você acha que não é nada, são sementes de samambaia? É isso aí, olha, deixa eu te arrumar aqui pra você ver de perto, olha, as sementes das samambaias, viu, ficam agarradinhas aqui, né, gente, como é eu mesma que gravo o vídeo, fica meio sininho pra mim mostrar pra vocês, viu, mas ó, essas pontinhas aqui, essas rodinhas pequenininhas ao redor da folha da sua samambaia, são sementes, e eu que vou ensinar você a germiná-las, tá bom? Olha, pra facilitar, tirar, porque a gente passa assim, ó, o dedo, não sai as sementes, viu? É bom molhar as sementes, tá bom? Bem, gente, eu coloquei, é, eu tirei um pedacinho aqui, pra vocês, pra eu explicar melhor, né, ó, tá vendo? Esses pontinhos pretinhos são sementes, viu, dela, da sua samambaia. Como, olha, você vai conseguir tirar a sua semente, porque lá no, na, na, na sua samambaia, você passar o dedinho, não vai sair. Mas se você pegar, né, o pedaço da folha que tem várias sementes e colocar de molho por uns 5 minutinhos, né, não precisa nem ser isso, gente. Você vem aqui, ó, ó, passa o dedo, ó, tá vendo? Como a semente vai saindo, ó, ó, elas vão saindo, tá entendendo? Essa minha eu coloquei agora em linha de molho, né? Mas esperando os 5 minutinhos, viu, nem precisa enfergar o dedo que ela sai, tá bom? Ó, gente, isso tudo aqui, ó, pretinho, não é sujeira, não, viu? São sementes de sua samambaia, tá bom? Olha aí, viu, atrás da sua samambaia, viu? Se tiver esses pretinhos, viu, já amadurecidos, são sementes de sua samambaia, tá bom? Aí você pergunta, Pri, como é que eu faço pra plantar essa samambaia? Gente, é muito fácil. Você vai pegar o substrato que você planta as suas samambaias, viu? E vai, ó, ó, ó o tanto de semente que tem aqui. E sai todinho, ó, passando o dedinho. E você vai fazer o quê? Eu vou tirar aqui, ó, pra vocês verem. Ó o tanto de semente, tá vendo? Milúsculas mesmo, de verdade, mas são sementes, viu? Eu costumo plantar assim. Eu pego o substrato normal de samambaia, chachinho de palmeira, né? Coloco um pouco de areia, de construção, carvão, e coloco bastante chachinho de palmeira, né? E o que que eu faço? Eu divido essa água. Eu ponho em copinhos, viu? E ajeito o substrato e jogo a semente por cima do substrato, viu? Vou mostrar como é que eu faço direitinho aqui. Bem, gente, as sementes que estavam aqui, eu coloquei no copo, né? Eu dividi, coloquei uma metade num copo, outra metade de outro copo. A do outro copo eu já plantei. Essa daqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha, como as sementes são minúsculas mesmo, a gente tem dificuldade de enxergá-las, né? Mas estão aqui, ó, lá na água, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu fiz um substrato, né? Conchachinho de palmeira, terra vegetal e minúsculos pedacinhos de carvão, né? E o que que eu faço? Como é muito ruim pegar essas sementes de um por um e plantar aqui, porque são minúsculas as sementes, o que que eu faço, gente? Olha, eu venho e jogo, né? Aqui, como se estivesse fazendo uma rega. E as sementes vão ficar penetradas aqui. Aí eu dou, né? Uma leve mexidinha, né? E aqui, eu vou botar ela num cantinho com sombra, viu? Porque samambaias gostam de sombras, né? E as sementes não seriam diferentes, né, gente? Vou colocar elas na sombra, mantê-las sempre molhadinhas pra que elas venham germinar. E de 15 a 10 dias, você vai começar a notar pontinhos, né? Verdinho, gente, são as suas samambaias, viu? Nascendo, tá bom? Então, mantenha elas sempre molhadinhas, viu? Na sombra e espera em torno de 10 a 15 dias, tá bom? Que vai germinar, tá bom? Um abraço, um beijo, curte, dê seu like, compartilhe, ajude o canal a crescer, tá bom?